Esse vídeo não é aconselhável para menores de 10 anos. Rissalter, meio com sol. E aí galera, quem fala pra vocês é o Rissalter com o nosso segundo épico episódio da nossa série de Civilization V. E galera, valeu aí pelo apoio, o pessoal adorou a volta da nossa série e contudo o pessoal gostou pra caramba. Eu tive muito apoio, vocês são os caras. Valeu galera, bom, estou voltando aqui, vocês estão percebendo que o jogo está em português graças ao Nerd House. Eu pedi pra ele aí galera, o arquivo que ele estava usando, teve um inscrito, desculpa eu não vou lembrar seu nome agora, qualquer coisa eu vou deixar aqui na tela. Quem falou, mandou pra mim uma tradução, só que a tradução, ela estava numa versão antiga e não rolava. Então eu tive que pedir pro Nerd House que ele está usando na série dele e ele me arranjou. Vou deixar o link aí do primeiro vídeo da série dele na descrição, pra vocês acompanharem também aí a série dele. Ele está jogando com o Brasil, muito bom, e eu estou jogando com o Japão, certo, do outro lado do mundo. E vamos retornar aqui a nossa jogatina, nosso gameplay do Civilization V. Galera, como vocês viram no último capítulo, fizemos aqui, que outra primeira cidade é óbvio, e conseguimos também Osa, galera. Então, eu vou estar fazendo agora, tentando construir nesse capítulo uma cidade a mais aqui perto, ó. Pra poder pegar esse ouro, que é muito importante, certo? Vou tentar também aumentar a minha amizade. Ah, é verdade, vocês aí deram a maior força, valeu. Falaram pra mim que... eu não lembro qual era o... Quer ver, deixa eu clicar aqui. As características que ele tinha que ter, pra eu poder ganhar presente dessas cidades-estados. Mas me falaram que nem Zurique e nem Zanzibar vão estar me dando soldados. Parece que tem que ser militar, alguma coisa desse tipo. O tipo da cidade. E, então, no caso, se eu fizer amizade com eles, não vai rolar. Deixa eu dar uma olhada aqui em Kuala Lumpur. Eu acho que ela também não vai me dar. Eu terei que encontrar uma cidade-estado que fosse militar, militarista, se eu não me engano. Se é isso. Porque eu li e fui ontem nos comentários. E eu já esqueci, já, galera. Tá ficando velho. Bom, vamos continuar nosso jogo aqui. Totalmente em português. Agora, pra vocês, fica mais fácil. O pessoal sempre pede. Então, vamos. Tem soldados aqui aguardando ordem. Soldados não. São trabalhadores. Vamos vir aqui e fazer uma outra fazenda. Muito bom. E vamos pro próximo turno. Ok, galera. Acabamos de conseguir a minha tecnologia nativa no mundo de Minecraft. Que é o Ark e a Flecha. E agora, nós vamos nos tornar verdadeiros Rissalters. Só que não. Só que sim. Porque eu sou Rissalter. Vamos pegar nossos guerreiros aqui, galera. E mande eles subirem aqui, ó. Pra explorar um pouquinho mais. Acabamos de encontrar Cape Town. Opa! Cape Town. E nos deram 15 de ouro de presente. E eles tem prata. Muito bom, galera. Vamos então escolher uma nova pesquisa. Uma nova tecnologia, certo? Bom, vamos lá. Vamos lá. Escolher escrito o calendário. A pecuária. Boa. Vamos escolher a pecuária. E vamos pro lado de turno. E aqui está, galera. O nosso parceiro alemão. Bismarck. Ele diz que ele quer colocar uma embaixada no nosso país em troca 35 de ouro. Ok, Bismarck. Vou aceitar que já é um dinheiro. E não tem nada de mais. Por enquanto, terão embaixado até melhor as nossas relações comerciais. Sim. Ok, Sr. Bismarck. E me falaram, galera, pra eu tomar cuidado com ele. Ah, foi o Hulk. Foi o Hulk que também gosta de Civilization. Comprou Civilization por causa da minha primeira série. Ele falou pra eu tomar cuidado com a Alemanha. Justamente o Bismarck. Vocês viram agora. Porque dependendo do depois de um tempo, eles vão ficar mais fortes. E já vão querer guerra comigo. Bom. Deixa ele vir, Hulk. Deixa ele vir que o bicho vai pegar, certo? Manda um abraço aí também pro Sizender. Amigo meu de infância. Que deu pra abrir um canal agora. O canal dele não vai ter Minecraft. Vai ser bem diferente. Vai ter Terra. Outros jogos aí. Bem diferentes. Também vão ter... O canal dele também vai ter... Ah, nossa. Counter Strike. Agora eu tinha esquecido o nome, certo? E ele comentou aqui no vídeo. Falando que não sabia que o jogo era tão bom. Cara, tu é muito cabeçudo. Quando a gente era moleque, a gente jogava juntos aqui, velho. Eu, você e um amigo nosso chamado Belarmino. Vamos escolher então a produção, certo? De Kyoto. Bom, vamos escolher um celeiro, certo? Pra guardar aqui nossos excessos de comida. E quem tá guardando ordem são os meus soldados. Vamos mandar eles subirem um pouquinho mais aqui. Pra dar uma olhada. Quem são esses? São exploradores de algum lugar que não deu tempo de ler. E temos aqui mais um trabalhador. Que eu tinha mandado fazer. Eu ia descer ele aqui, ó. Pra gente começar uma estrada. Pra unir Osaka e Kyoto. Então vamos aqui colocar uma estrada, certo? Ué, o que que acontece? Construir, você vai construir um de ouro. A tecnologia de roda é necessária pra construir uma estrada. Eu não tenho tecnologia de roda! Oh, meu Deus do céu! Eu achei que já tinha. Caramba! Bom... Vamos descer então já aqui pra Osaka. E fazer... A pecuária também não dá porque tá fazendo a tecnologia agora. De qualquer maneira, eu já vou vir pra cá. Quem sabe essa... As fronteiras dessa cidade aumente. Junte-se com as fronteiras de Kyoto. A gente una tudo e eu faço aqui algum tipo de improvement aqui. Um tipo de melhoramento. Opa! Stonehenge foi construído no estrangeiro. Ok. Vamos seguir com nossos guerreiros aqui em cima. Maravilha natural encontrada. Parabéns! A descoberta da rocha de Gibraltar aumentou a felicidade do império. Rendimento se explorar. Dois de comida e cinco de ouro. Muito bom! Ok. Obrigado pela sua informação. Não quero mais ela. Obrigado. Bom, galera. Eu queria também falar pra vocês aí sobre a série que vocês viram aí no canal. Nessa semana que passou. De Civilization Beyond Earth. A galera amou. Muito show de bola. Valeu também pelo apoio naquela série, galera. Vocês são os caras. Nossa, eu nunca imaginei que Civilization 5 e Civilization Beyond Earth fossem trazer tanta alegria pra vocês. Que bom! Pelo menos o pessoal não tá só com a cabeça em Minecraft. Minecraft é muito legal. Eu amo Minecraft, galera. Mas não existe só de Minecraft de jogo, certo? Vamos aqui subir. Ixi, é que acaba. Bom, eu acho que é essa rocha de Gibraltar. Gibraltar não. Gibraltar. Que é a maravilha natural, certo? Vou passar o turno aqui. Então, galera. Eu tava falando pra vocês aí. Se vocês gostaram, coloquem nos comentários aí. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo um link pra quem não viu. Pra poder estar vendo aí o nosso vídeo de Civilization Beyond Earth. E acabamos de conseguir aqui a pecuária. Muito bom. Vamos escolher uma nova tecnologia. E bom, vamos escolher a roda, né? Que eu preciso fazer uma estrada e até agora eu não tenho. Aguardando ordens. São os meus soldados. Não tem como eles subirem. Então, vamos descer com eles novamente. E vamos descer com os nossos soldados aqui. Bom, conseguimos a pecuária. Então, agora nós podemos fazer um pasto. Muito bom. Galera, o bom do português é que não preciso ficar me lembrando. Próximo turno. Ok. Não preciso ficar me lembrando, galera. Simplesmente eu leio e acabou. Isso é muito bom de ter a tradução. Na primeira série também eu coloquei a tradução. Só que o jogo aumentou de... Melhorou a versão e a tradução não. Daí deu mó bug, galera. Bom, Ptolomeu completou sua maior obra, a lista. Pessoas que mais gostam de coisas brilhantes. Eu? Haha, meu povo gosta muito de brilhantes, galera. Ixi, então isso quer dizer que... Nossa, fazer amizade com Zuri que seria bom. Eles iam nos fornecer gemas e daria muita felicidade pro povo. Muito bom. Vamos, então. Caramba, galera. Pior que... Peraí, deixa eu ver. Não tem como fazer nada com eles, que não tem estrada, mano. E a cidade não tomou... Peraí, deixa eu ver um negócio. Será que dá pra comprar já aqui esse tile? Não dá pra comprar. Não dá pra comprar. Compraram um exáguro. Ah, dá sim, dá sim. Boa, boa, boa. Vamos comprar. Comprei aqui. Muito bom. Comprei e vou pegar meus trabalhadores e mandar vir aqui fazer nossa primeira mina de ferro, que você sabe que é uma das coisas mais interessantes... Interessante não. Importantes nesse jogo. Ainda mais pro Japão. Que os samurais precisam de ferro, galera, pra poder tá aí construindo os samurais, certo? Vamos, vamos. Vamos? Onde é que nós vamos? Não vamos em lugar nenhum. Deixa eu vir aqui. Não tem como fazer estrada. Não tem como fazer nada. Eu vou trazer meus trabalhadores aqui pra essa floresta. Caramba. Isso mesmo. Vou trazer eles pra cá, galera. Pra poder, antes de estar cortando essas árvores, trazer mais produção pra cidade. A galera deu muita dica. Obrigado por todas as suas dicas. Opa, opa. O que aconteceu? Sua grande força é um modelo para todos os impérios. Peço-lhe que mostre generosidade para com os menos afortunados. Bem que o Hulk tinha razão. O Bismarck já veio pedindo pra eu lhe dar um pouco de recurso de sal, porém não está me dando nada em troca. Desculpe. Sou obrigado a recusar, Bismarck. E se você quiser vir, pode vir quente que nós estamos fervendo. Supere isso. Vou mandar eles superar isso, certo? Eu não vou deixar o Nego vir aqui, mandar eu dar as coisas pra eles e eu simplesmente não vou fazer nada. Bom, vamos passar aqui de turno. Já passou de turno, vamos guardar aqui. Ok, galera. Voltei. Temos aqui que escolher agora a produção Nikioto. Vamos escolher mais um colonizador aí, galera, pra gente poder estar fazendo uma nova cidade. Eu tenho que ficar de olho na felicidade, mas a felicidade está até que está bem alta, a 17, então dá tempo, tem condições da gente fazer uma outra cidade sem correr o risco de ela cair muito. Porque quem joga aí, quem está perseguindo a série aí pra poder jogar o seu mapa, jogar o seu jogo e está querendo pegar dicas aqui, então, galera, essa aqui é a felicidade. Ela é muito importante. O problema dela é que quanto mais cidade você tem, mais ela diminui, certo? Então você precisa aumentar também a sua população. Então tem que ter meio que um balanço, um controle, um equilíbrio, vamos falar assim, entre número de cidades e número de felicidades. Você vira aqui, ó, caiu um pouco porque a cidade aumentou. É sempre assim, galera, é uma luta que não para nesse item aqui. E me falaram aí, opa, conseguimos a roda, muito bom. Vamos escolher uma política. Vou escolher tradição militar. Unidades militares ganham 50% a mais de experiência com vida. Isso é muito bom, galera, certo? E eu queria falar pra vocês, vamos escolher uma outra tecnologia. Vamos escolher, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Calendário, galera. Calendário que dá para fazer plantações ali em cima, tem trigo. Pode ser que a gente precise disso. Aguardando ordens, quem são meus soldados vão vir pra cá. Muito bom aqui nos bisões, certo? E vamos, ok, vamos pegar aqui. Agora que já dá para vir aqui, eu vou voltar. Peraí, peraí, peraí. Antes disso, deixa eu ver direitinho o caminho que eu vou fazer. Eu vou fazer esse caminho, esse aqui. Então eu vou vir pra cá, ó. E vou mandar fazer uma estrada, muito bom. Uma estrada que vai juntar, vai unir Kioto a Osaka. Vocês deram muitas dicas aí, galera. Eu gostei muito. Tem que falar que isso aqui é turismo, essa maletinha, ó. Certo? Eu não sabia. Obrigado, vocês estão ajudando. Aqueles que conhecem bem o jogo e puderem dar mais dicas, não se esqueçam aí de dar dicas, galera. Estão ajudando muito, mas muito na série. E aqueles que não sabem, estão começando a jogar agora, adquiriram o jogo faz pouco. E estão jogando aí com a minha série junto. Galera, podem pegar as dicas aqui no vídeo. Que sempre que eu puder, tiver algum detalhe que eu puder estar falando pra vocês, eu vou falar. Se eu me esquecer, fiquem de olho nos comentários. Porque a galera aí está com toda a força aí ajudando a série com um monte de dicas. Então se eu não falar a dica que você precisa, pode ser que esteja aqui nos comentários. Então fique de olho, certo? Bom, já construí minha primeira mina de ferro. Isso é muito bom. Muito, muito bom. Então, deixa eu ver. Temos seis de ferro. Isso é muito bom. Muito bom mesmo, galera. Vou trazer eles pra cá, ó. Vou trazer eles pra cá. Pra gente construir nossa estrada aqui. Certo? Meus guerreiros vão mandar subir mais aqui, ó. Porque... Pra abrir esse canto aqui. E vamos passar de turno. Ok, galera. Parece que eu encontrei um pouco de apuros aqui. Subindo aqui um pouco mais com meus guerreiros. Acabei de encontrar bárbaros. Pois é, e não são poucos. Eu vou matá-los. Que por aqui deve ter algum acampamento deles. E com isso, Cape Town pode me dar algum tipo de... Como é que eu posso falar? De prêmio, né? De... De presente. Ou então até mesmo aumentar aí a nossa amizade. Bom, na cidade de Osca, acabamos de construir o quartel. Vamos então construir agora a... Não, um monumento. Um monumento. Ok. Vamos... Quem tá aguardando ordens são os soldados. Já construíram aqui a estrada, galera. É muito bom. Vou vir pra cá e vou construir uma estrada aqui. Daí sim, quando terminar essa estrada, todo mundo aqui... A gente vai tá construindo... Vai ter terminando essa estrada que traz de Kyoto a Osca. O que é muito bom. Sempre é bom pegar suas cidades e ter uma estrada aí. Que leve até a sua capital. Isso ajuda muito na parte do comércio, certo? Ok, galera. Estamos sendo atacando aqui pelos bárbaros. Meu Deus do céu. Eles jogaram aqui. Nossa, o que eles fizeram, mano? Eles deram um pequeno ataque. Não aconteceu nada comigo. Beleza. Terminamos aqui, ó. De construir. Nossa, eu acho que eu construí errado, cara. Beleza. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar, galera. Eu vou parar aqui, ó. Vou parar. Mano, vocês vêm aqui e constroem a estrada aqui, ó. Que é aqui que os caras estavam falando. Beleza, galera. Bom, aqui parece que eu já construí tudo na cidade de Osca. E para isso, eu vou comprar um novo tile. Que é... Comprar um hexágano. Esse é o nome. Aqui, ó. É justamente onde estão fazendo aqui as estradas. Para unir. Certo? Nossa fronteira agora já está una. Não sei se é assim que fala. Mas está una. E vamos aqui escolher... Ah, que outro... Acabou de fazer aqui os colonos. Muito bom. Vamos mandar fazer, então, um moinho d'água. O que ele faz? A cidade é considerada próxima a um rio. Aqui, temos um rio. Uma produção, um. Alimento, mais dois. Manutenção, dois. De ouro. E um custo de 75. Vamos fazer um moinho d'água. Certo? E quem está guardando as ordens são os meus guerreiros. Vamos mandar atacar, mano. Se eu vieram atacar... Vamos atacar os bárbaros. Uhul! Vamos, vamos! Ok. Vamos, guerreiros. Ok. Nossa, demos um bom dano. Demos um bom dano, galera. Eles ficaram bem fracos. Vamos pegar nossos colonos e vamos levar... Ai, não, não, não. Espera aí, mano. Não, não, não. É para clicar neles. E eu quero trazer eles para cá, galera. Certo? Enquanto isso, também... Eu acho que tinha um soldado aqui. Não tinha soldado? Ai, tá. Saíram os soldados aí. Eu vi que saíram os meus colonos. Vamos pegar meus colonos agora. Não, não. Não é você. São os colonos. Vamos mandar eles virem aqui, galera. Para construir uma cidade aqui em cima. Certo? Ok. Tem os trabalhadores. Bom, então vamos pensar assim. A gente vai construir uma cidade aqui em cima. Então eu já vou construir uma estrada que leve até lá em cima para unir as três cidades e nos tornarmos um país, uma nação unida. Ok. Estamos sendo atacados aqui, galera. Meu Deus do céu. Os bóperos. Eles não estão atacando mais. Estão jogando machadinho. O que é isso, mano? Espera aí, espera aí. Isso é uma nova... É da DLC isso, mano? Espera aí. Opa, conseguimos o calendário. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, é, galera. Eu não tinha visto isso, não. Machado de mão bárbaro. Eu não sabia disso, não. Eu não sabia dessa parada. Bom, ficamos bem fracos com o ataque aqui do... Ataque do... Do... Dos guerreiros bárbaros. Então vamos dar uma saída aqui estratégica para podermos nos recuperar. Que estamos bem fracos para não morrermos, certo? Vamos escolher uma nova tecnologia. Armadilhas, não. Espera aí. A gente tem que ver o que a gente precisa. Sempre assim, certo? Bom, nós vamos ter o ouro. Mina, beleza. Ah, cadê? 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 Ah, não. Vela. Muito bom. Que daí a gente constrói aqui, ó. Dá para a gente pegar peixe aqui, galera, ó. E aumentar os nossos... Nosso alimento, certo? Vamos passar de turno aqui. Ok, galera. Voltei. Estamos aqui com os nossos colonos frente ao ponto em que a gente vai construir a nossa nova cidade. Vamos confundar a nova cidade de Tóquio. Pois é. Para quem acha aí que Tóquio foi a primeira capital do Japão, não foi. Não foi também nem Kyoto. Foi... Nossa, agora vocês me pegaram. Edo. Edo. A primeira capital japonesa foi Edo. Antes de Kyoto. Não sei por que não colocaram Edo aqui antes de Kyoto. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou pegar meus soldados. Vou deixar dentro da cidade de Tóquio para a gente poder defender ela. Vamos deixar aqui em alerta. Ok. E os nossos soldados aqui, ó. Vou mandar... Bom, eu vou dar mais uma volta aqui, galera. Para fugir daqueles caras que podem estar seguindo a gente. E depois eu vou mandar eles se recuperarem, certo? Bom, a cidade de Tóquio vai começar construindo um monumento. E vamos para o próximo túnel. E aqui estamos. O senhor Bismarck. Querendo fazer uma troca. A troca é uma das muitas formas de fortalecer o império. O que você acha dessa oferta? Agora você está me trazendo ouro, né, meu amigo? Foi a primeira vez que você veio me dizer para eu te dar sal de graça. E agora você viu que não deu certo? Resolvi me trazer 240 de ouro. Agora eu aceito. Agora é uma troca justa. Certo? Sim, claro. Beleza, senhor Bismarck. Muito obrigado. Vamos então esperar aqui o turno passar. E está aqui, galera. Terminamos nossa época estrada de Kyoto a Oscar. E vocês podem ver esse simbolozinho que está dizendo que a cidade possui uma conexão com a capital. Isso é muito importante. Então vamos seguir aqui com esses soldados. Esses soldados não. Nossos soldados. Trabalhadores. E vamos fazer uma fazenda aqui. Certo? Esses nossos soldados. Nossos bárbaros. Vamos mandar se curar. E esses trabalhadores vão seguir indo aqui para cima. Para construir uma estrada que leve até a nova cidade de Tóquio. Inclusive também, galera. Eu vou estar fazendo aqui algumas fazendas em volta. Mandei meus trabalhadores para cá. Chegaram. Vamos fazer aqui mais uma fazenda. Uma fazenda. Próximo turno. Muito bom. Ok, galera. Estava olhando aqui. Nós estamos com bastante reserva de ouro. Porém, o nosso ganho de ouro está caindo cada vez mais. Temos que tomar cuidado com isso daí. Então eu vou fazer uma estrada aqui. O pessoal fala. Ressaltar seu cabeçudo se nunca olhou lá em cima. Realmente, galera. Eu não olho. Que nem quando eu jogo Minecraft. Eu não vejo a barra de life. Por isso que no PVP eu sempre deixo a desejar. Isso é um costume de ficar olhando só para o meio da tela. Bom. Vamos lá. Um jogador desconhecido entrou na Era Clás. Ok. Três jogadores conhecidos entraram na Era Clássica. Zurique deseja o colosso de Hodges. Ok. Vamos escolher a produção aqui de Oscar. Que acabou de construir um monumento. E vamos construir também nela um celeiro. Opa, deixa eu ver um negócio aqui. Não, não, não. Cadê? Mudar a produção. O que é isso? Espadachim. Já temos um espadachim. Já podemos construir um espadachim. Muito bom. Vamos passar de turno aqui. Porque nós já temos ferro. Isso é muito bom, galera. Para a gente se garantir aí. O espadachim é uma das... Nessa época aqui, nessa era, é uma das unidades mais fortes do jogo. E depois dele, ele faz um upgrade aí para os samurais. Os espadachim se tornam samurais, certo? Vamos escolher a pesquisa, porque acabamos de construir a pesquisa aqui da vela. Vamos pegar então... Ah, aqui, ó. A construção. Ainda não temos um arqueiro de arco composto. Ok. Galera, eu acho que eu vou... Deixa eu pensar aqui. Não, não. Por enquanto, não. Vamos passar o turno. Ok. Estamos recebendo aqui a nossa linda pastel de flango. Pastel de flango caipila. Abulzatian, a imperatriz da China. A China possui muitos bens raros e valiosos. Vamos fazer uma troca? Bom, ela estaria me dando... Olha, que troca boa. Galera, no último capítulo eu achei que ter sal não era tão bom, mas eu estou vendo como o sal é importante. Está todo mundo comprando. Ela está querendo me dar um de ouro por turno durante 30 turnos. Ou seja, um total de 30 de ouro, mais 4 coisas de cavalo. Nossa, claro que vou aceitar, moça. Um beijinho para você também, se você quiser. Beleza, Lutatian. Com licença. Xie, xie. Vamos passando aqui. O turno está chegando. Caraca, galera. É bom ter sal. Eu não sabia que ter sal era tão bom. Bom, terminamos aqui a nossa estrada. Aqui onde está a parte de ferro. E vamos subir aqui para fazer mais uma vez a estrada e unir Tóquio à capital. Depois eu também vou fazer uma estrada de Tóquio direto para Kyoto. Para facilitar o movimento das tropas, caso entremos em guerra. Certo? Estamos aqui em Kyoto. Vamos construir... Ai, o que eu faço agora, hein, galera? Vamos construir... Hum... Ah, uma caravana, galera. Para a gente começar a fazer rotas comerciais. Porque o nosso ouro já está zero. Muito bom. Vamos, então, passar de turno. Isso mesmo. Vamos começar a trabalhar com o... Como é que chama? O comércio, galera. Porque nós estamos já zerados de ouro. A partir daqui o negócio vai ficar negativo. E não é nada bom. Certo? Ok, galera. Voltei. Estou aqui, ó. Com meus guerreiros que já se recuperaram. Eu dei um super salto aqui para poder adiantar um pouco o jogo. E chegamos aqui nesses caras que são os lanceiros bárbaros. Eles são perigosos, galera. Mas a gente vai ter que enfrentar eles de qualquer maneira. Que eles estão pilhando aqui, ó. Essa área de Cape Town. Eu tenho certeza que se eu matar eles, Cape Town vai se tornar muito amiga minha. Então, deixa eu passar o turno aqui. Rezando também para que eles não nos ataquem. Vamos ver se eles vão nos atacar. Vamos lá processando turno. Processando turno. Ok, quando chegar o turno processando para os bárbaros. Eles vão nos atacar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora. Não nos atacaram. Muito bom. Eu não sei se é a hora de atacar eles. Vamos clicar aqui, ó. Deixa eu ver qual é o resultado disso aqui. Espera aí. Deixa eu ver. A gente sai ganhando ainda. Então, vamos atacar. Vamos atacar. Muito bom. Beleza. Atacando aqui. Ok. Quem sai perdendo muito com os lanceiros são os cavaleiros. A gente não pode usar os cavalos. Porque a gente perde fácil, fácil para eles. Bom. Acabamos de conseguir aqui a nossa caravana. E vamos escolher uma outra. Um outro. Como é que chama? Ah, esqueci o nome. Um outro. Construção ou unidade. Eu vou escolher aqui o espadachim, galera. O nosso primeiro espadachim. Ele come um de ferro. Mas ele é muito forte. E nos dá respeito em relação às outras nações. Antes de elas virem nos ameaçar. Eu estou com medo da Alemanha. Não vou mentir, Hulk. Bom. Vou pegar aqui a minha caravana. E vamos fazer a nossa primeira rota comercial. Vamos fazer. Vamos ver quem que nos dá mais aqui. Como é que é? A minha renda é... Eu vou ganhar um ouro. 0,3 ouro de turno. Zurique, ouro por turno. Ok. Recursos diferentes. Bom. Zurique. Ah, é. Tem aquele diamante, cara. É esse mesmo. Zurique. Vamos fazer, então, uma... Vamos fazer aí. Manda a nossa caravana, galera. Vamos fazer um negócio com o Zurique. Zurique. Certo. Vamos escolher a produção de Osaka. Vamos fazer muralha. Vamos fazer muralha. Muito bom. E vamos passar aqui de turno. Muito legal, galera. Olha aqui nossos camelos, os malecos, os morgueços, como falam o Nicolas. Bom. Deixa eu conversar com vocês aqui sobre essa série e sobre a série de Civilization Beyond Earth. Eu queria saber aí de vocês, para vocês colocarem nos comentários, o que vocês acham. É legal ganhar até as novas séries com jogos diferentes, além de Minecraft? Não é? Está muito chão de bola essa ideia? Não está? As mudanças do canal, como é que estão? Vocês gostaram? Vocês viram a nova skin aí? No último Conquistador que eu coloquei com a Tyson? O que vocês acharam? Acharam legal a skin? Como é que está a arte do canal? Está legal? Eu queria ter esse feed de vocês, para saber se essa nova direção que estou dando para o canal, a partir de 2015, é uma coisa boa que também agrada a vocês. Se agradar, eu continuo. Se não agradar, eu vou ver até que ponto que não agrada. E dependendo, eu cancela muitas mudanças, certo? Conseguimos aqui a tecnologia de construção e vamos seguir com nossos guerreiros aqui. Vamos... Ah, não. Mas se nós atacarmos eles, é um jogo de xadrez. Se nós atacarmos eles, esses vêm e atacam a gente. Então, vamos nos fortificar, certo? Escolher uma tecnologia nova. Vamos escolher... Ah... O que é isso aqui? Todas as unidades de terra poderão embarcar. Ok, vamos escolher essa aqui. Ah... Ótica. Muito bom. Próximo turno. E ficar de olho aqui, galera. Ver se a gente não vai ser atacado por esses caras aqui. E as pirâmides foram construídas em outro país, outra nação, galera. A grande biblioteca também. Meu Deus do céu. A grande biblioteca é muito boa, de verdade. Ok. E... Sei lá o nome desse cara. Completou sua maior obra. A lista. As pessoas mais ocupadas do mundo. E dentre elas, o Japão está em quinto lugar. Nós estamos em quinto lugar. Ok? Quer dizer que o meu povo é bem trabalhador. Bem ocupado. Muita coisa a fazer, certo? Então, estava guardando ordem desses soldados aqui. Eu estou... Aumentou um pouco mais aqui. Vocês podem ver o meu ouro estava zero. Porque eu estou fazendo comércio. Então, você tem que pensar bem, galera. Se eu for aumentar minhas estradas de toque para aqui outro, por exemplo. Mas, como questão de segurança. Eu tenho que tomar cuidado. Porque esse ouro vai cair. A cada estrada custa de manutenção um de ouro. E o nosso ouro pode cair consideravelmente. O certo é um, dois, três. Não. É um, dois, três. Vamos ser três. Três de ouro que a gente vai perder essa estrada. Então, foi o seguinte. Eu vou dar um tempinho por enquanto. E vou mandar meus trabalhadores fazerem outras coisas aqui. Enquanto o meu dinheiro vai crescendo com o comércio. Uma outra coisa que eu quero fazer é pegar aqui em Tóquio e comprar um exáguro novo. Que é justamente isso aqui. De, de... Não, eu não vou fazer isso, não. Daqui a pouco a cidade de Tóquio vai crescer. Isso aqui vai ser naturalmente meu. Sem que eu gaste dinheiro. Sério? Eu não vou ficar gastando dinheiro, não. Vamos construir aqui, então, uma fazenda com esses trabalhadores. E passar o turno. Ok. Estamos recebendo o senhor Gandhi. Você tem um recurso de luxo que me interessa. O que você acha dessa oferta? Me dando novamente 240 de ouro por um de sal. Ok. Vamos aceitar. Me parece, galera, que o sal realmente é muito importante. E isso ajuda porque o comércio fortalece também as nossas relações de amizade com os outros países. Certo? Bom. Próximo turno. Kyoto. Kyoto acabou de terminar aí os padachins. Já temos os padachins. Então vamos fazer um santuário, galera. Muito bom. Para dar mais felicidade ao pessoal também. Que isso, eu possuo um comércio. Mas você possui duas rotas comerciais disponíveis? Já tem uma. Ok. Tem que aumentar aí as minhas rotas comerciais. Vamos promover uma unidade que é a unidade de espadachim que acabou de nascer aqui. E vamos dar para ela o choque 1. Muito bom. Aguardando ordens. Quem está aguardando ordens são esses trabalhadores. E o que nós vamos fazer agora, galera? Não tem mais um terreno. Ah! Aqui embaixo. Manda eles descerem. Pronto. Vou mandar esse aqui e vou pegar o marfim. O marfim é muito importante. Certo? Temos aqui os nossos padachins japoneses. Que no futuro serão os futuros samurais. E eu vou deixar eles protegendo a cidade, galera. Por enquanto. Certo? Ou não? Não, não. Não vou deixar, não. Não vou deixar, não. Isso tudo é cabeçudo. Eu vou mandar eles explorarem para a gente poder abrir mais mapas. E também se caso eles encontrarem com bárbaros. Eles ganharem experiência. No caso da guerra, quando chegar a guerra, a gente está preparado para a guerra. Certo? Então eu vou mandar eles explorarem aqui também. Ok, galera. Eu voltei. E eu, muito cabeçudo. Eu me esqueci que eu preciso da tecnologia de armadilhas, galera. Para poder pegar, me usufruir desse... Como é que chama? Nossa. Sai daqui, mano. Sai daí, velho. Isso. Para poder usufruir desse marfim. Então eu vou ter que vir aqui, ó. E vou construir aqui uma fazenda, certo? Os meus espadachins estão cada vez seguindo aqui mais à frente. Vamos mandá-los mais. E até mesmo para os outros saberem que o Japão já tem seus espadachins. O que vai deixar os países mais temerosos. Evitando que eles venham fazer briga aqui comigo. Enquanto eles... Aqui, ó. A Alemanha, por enquanto, está ainda só com guerreiro. E nós já estamos com um espadachim. O que estraçalharia os guerreiros da Alemanha. Bom, vamos escolher a produção de Kyoto. Que acabou de conseguir fazer o santuário. E vamos fazer aqui o Coliseu. Muito bom. Aguardando ordens. Quem? Os meus guerreiros lá de cima. Eles conseguiram se recuperar. Vamos então atacar esses caras aqui, ó. Muito bom. Vamos acabar com os bárbaros. Acabou com os bárbaros. Agora o medo é que os outros de cima ataquem a gente. Deixa eu ver como é que está, galera. Eles estão muito fracos. Estão não. Estão não. Se eles virem, a gente não vai morrer. Não se preocupem. Bom, vamos mandar aqui os nossos espadachins também para cá, ó. Para poder... Opa. Ué, não tem mais... Ah, deve ter acabado com aquele acampamento bárbaro que tinha aqui. Passa no turno, então. Ok, aqui está. A senhorita Vuzetian. A pastel de flango. Nós gostaríamos de estabelecer uma embaixada em sua capital. O que você acha? Bom, eu acho muito bom. Não tem nenhum problema. Deixa eu pagar. Está me pagando aqui um de ouro por turno. Está ótimo. Vamos aceitar. Um beijinho para você de novo. Lady Vuzetian da China. Ok. Bom, vamos esperar aqui... Passar aqui o nosso turno. Conseguimos agora descobrir a tecnologia da ótica, galera. Muito bom. Graças a sua pesquisa, todas as suas futuras unidades militares possuirão a funcionalidade de embarcar. Ok, muito obrigado. Escolher a produção de Osaka. Vamos escolher, então, um santuário. E vamos escolher a nova pesquisa. E agora sim, vamos escolher armadilhas para a gente poder usufruir desse marfim aqui. Quem está aguardando ordem são os nossos soldados aqui. Vamos ver... Bom, se a gente atacava, vocês podem vir pela barrinha esquerda ali, ó. Verde ali, nós vamos sair perdendo. Então, vamos mandar eles se recuperarem para atacar depois, certo? Bom, meus soldados... Ah, está aqui, ó. Vou mandar esses meus trabalhadores aqui, ó. Nesse canto aqui e construir uma query, certo? Meus espadachins vão vir para cá para abrir essa área que eu ainda não revelei no mapa. E, galera, eu estou preocupado porque eu estou sem cavalo. Se eu não me engano, os samurais precisam de cavalo. Por mais que eles não montem no cavalo, eles precisam aí do recurso de cavalo. De qualquer maneira, por enquanto, parece que a chinesa lá, a Passa de Flango, está dando alguns cavalos para a gente por causa do sal. Mas eu não sei até quando que isso vai durar, né? Então, vamos aqui terminar a nossa honra, a nossa política social de honra com o Exército Profissional. O custo em ouro para atualizar unidades militares reduzida em 33% e a construção de quartéis arsenais e academias militares ocorre 50% mais rápido. Muito bom. Vamos adotar aqui e fechar. Bom, aguardando ordens... Deixa eu ver. Ah, vou pegar esses trabalhadores para fazer a Quarry e mandar os meus soldados, meus espadachinhos aqui, temíveis espadachinhos, explorar um pouquinho mais. Ok, galera, meus soldados aqui, meus guerreiros japoneses, acabaram de se recuperar e vou mandá-los atacar aqui esses bárbaros. Agora sim, a gente sai aí se dando bem com essa guerra aqui. Vamos lá atacá-los. Ok, viu? Vocês podem ver que a gente ficou com mais vida que eles. Ficou com mais vida. Não foi a nossa hora. Essa batalha não foi... Essa batalha não foi nossa escolha. Talvez um pouco mais de planejamento. Meu amigo, tem que atacar, tem que atacar. Não tem jeito. Não vem ficar me dizendo o que eu tenho que fazer. Não é que eu sou o rei. Eu sou o rei dessa nação. Bom, vamos lá. Terminamos aqui a nossa Quarry de Pedra. E não temos praticamente mais nada para fazer a não ser expandir. Então, galera, vou pegar toca. Agora sim, chegou a hora de a gente comprar. Vamos comprar um hexágono novo, que é justamente esse, o do ouro. Certo? Vamos voltar ao mapa, porque é uma espécie de investimento. Gastando ouro para ganhar mais ouro. Certo? Vamos pegar o nosso trabalhador, mandar vir aqui e construir ali uma mina. Muito bom. Vamos seguir aqui abrindo o mapa com nossos espadachinhos japoneses. E pular o turno. Ok, conseguimos a tecnologia das armadilhas. O que é muito bom, nos permite ali pegar o marfim. Vamos fazer a mina aqui de ouro. Seguir com nossos... Opa, o que é que... Ah, olha a China. Xangai. Muito bom. O que é isso? Cacau. Nossa, que legal. Tem cacau agora, galera, nessa nova DLC. Que louco. Não tinha antes do Civilization normal. Não tem cacau. Opa. Calma aí, calma aí, calma aí. Antes de fazer besteira, vem cá. Manda eles se recuperarem, certo? Para a gente lutar novamente. E vamos escolher a nova tecnologia. Vamos escolher a escrita. Finalmente, vamos aprender a escrever japonês. Muito bom. E a partir de agora... Galera, isso que eu vou fazer... Eu vou pegar a tradução desse jogo em japonês e vou jogar. Eu quero ver vocês conseguirem ler. Zoeira. Ok, galera. Acabei de notar aqui a presença. Opa, entramos na Era Rodorada. Muito bom, muito bom. E acabamos de perceber aqui a entrada perto do terreno de Tóquio de alguns piratas. Muito bom. Vamos mandar a cidade atacá-los. Sim. Vamos lá, cidade. Ataca, mano. Ataca, boa. Atacamos os piratas. Vamos. Ok, estamos aí. Beleza, beleza. Não me interessa agora. Escolher a produção... Kyoto. Vamos escolher o farol. Muito bom. E o farol... Sim, vamos escolher o farol. Sim, sim. Boa, boa, boa. Quem está guardando ordem são os nossos lanceiros. Por que o lanceiro está guardando ordem? Meu Deus do céu. Você tinha que ficar... Ah, eu acho que ele meio que... Quando ele viu os piratas, ele já veio querer se oferecer para sair para atacar. Beleza, vamos descer aqui, ó. Com os nossos espadachins. Os espadachins. E... Galera, eu acho que já deu. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu sei que vocês adoram vídeos longos. E eu sei que o pessoal está gostando pra caramba de Civilization 5. Véi, vocês são os caras. Só que eu não quero fazer vídeo muito longo, galera. Senão depois na hora de edição fica difícil pra caramba. E eu não vou conseguir manter. Botar vídeo toda semana como eu falei pra vocês, certo? Bom, eu espero que vocês tenham aí gostado, certo? Se gostaram, dê aquele gostei, favoritem. E também se inscrevam se for a primeira vez no canal pra receber mais vídeos aqui de Civilization, entre outras séries. Se não se esqueça aí de baixar o aplicativo do nosso canal pra vocês receberem o vídeo na hora, se você ainda não baixou e não instalou. E também de ajudar aí o canal compartilhando nas redes sociais tanto o Facebook, como o Twitter, como o Google+. E o próprio YouTube mesmo, que é uma rede social também, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E... Bye, bye. Falou, galera. Tchau. Tchau.